A honraria foi entregue pelo ministro do esporte, Orlando Silva, em nome do presidente Lula, nesta quarta-feira em Brasília. Gustavo Kirten é o melhor tenista sul-americano da história, que conquistou títulos em 13 países. Fora das quadras, Guga desenvolve um trabalho que tem o esporte como ferramenta de inclusão social. Entre os atletas que já receberam a ordem do mérito desportivo estão Ayrton Senna, Dunga e Pelé. A homenagem vinda do povo, do Brasil, é um significado muito importante para mim. Vai além das conquistas na quadra, acaba se tornando mais gratificante ainda, eu acho, também. É um reconhecimento como ser humano, como brasileiro, como tenista também incluído. Então, acho que é... para mim foi emocionante até receber.